Rodando o mundo, levando o som dos Beatles e o carimbo capixaba mundo afora. É um prazer enorme estar aqui nesse momento, por vários e diversos motivos, principalmente porque essa festa está belíssima, com pessoas especialmente especiais e principalmente porque nós estamos tendo, aos poucos, um retorno, um convívio, um olhar, um tocar. Muito obrigado e espero que logo, logo a gente saia dessa maré, dessa lama. Vamos lá! I want to be famous, the star on the screen, but you can do something in between. Baby, you can drive my car, guess I'm gonna be a star.